Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme Mamma Mia! Lá vamos nós de novo! E aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sobre esse filme. Fica ligado aí! Bom, nesse filme a gente vê um ano depois da morte da dona, a Sophie, que é a filha dela, resolve restaurar e reabrir o hotel que era da dona. É, e ela resolve organizar uma festança ali e convida toda a turma pra essa festa, né? As amigas da dona, os três pais dela, da Sophie, né? E a gente acaba acompanhando também a vida da dona, quando ela era mais jovem, em paralelo com a vida da Sophie. Bom, e é importante comentar que esse filme, assim como o primeiro Mamma Mia!, é um musical e um musical de muita personalidade, né? É, e tudo que a gente conhece, né, da Broadway em si, dessa história Mamma Mia!, é o que a gente viu no filme 1. Então a gente realmente pensou, será que precisa mesmo um 2? Mas foi uma grata surpresa aquilo que a gente encontrou no cinema. É, o roteiro, ele nos apresenta uma história que a gente pode chamar de uma história simples, né? Porque é uma história que a gente já conhecia do primeiro filme. É, mas a maneira como essa história é contada é excepcional. Então, assim, acaba matando a nossa curiosidade pra saber como é que era a vida da dona quando ela era jovem e também o que aconteceu depois do primeiro filme. E eu fiquei muito emocionada com esse filme. Eu chorei, assim, ó, pelo menos duas vezes ao longo desse filme. Realmente, assim, ó, me tocou bastante. Eu fiquei bem, bem emocionada. É, o que me chama a atenção do roteiro, e foi a mesma coisa no primeiro filme, é que aqui a história toda é contada com músicas do ABBA, mas não dá a sensação que é uma história com cenas fragmentadas. Parece que as músicas realmente contam a história desse filme aqui, né? E sobre as atuações, assim, eu curti muito a Amanda Seyfried no primeiro filme, né? Ela tá realmente muito bem. Mas quem acaba se destacando nesse filme aqui é a Lily James, né? Assim, a Amanda Seyfried, ela tá muito bem. Parece, na verdade, que ela nasceu pra esse papel da Sophie, né? Ela realmente tá muito bem. Eu, assim, adoro a Amanda Seyfried, e eu concordo. Eu acho que esse papel é pra ela. Agora, realmente, eu preciso dizer, a Lily James, a gente nem sabia muito o que esperar, mas ela brilhou muito como a dona jovem, e ficou realmente maravilhoso. E outro ponto alto aqui é o Colin Firth, o Pierce Brosnan e o Stella Skarsgård, né? Eles realmente, parece que eles se divertiram muito no primeiro filme, e parece que eles trouxeram essa diversão pro segundo filme também, né? E as versões deles jovens estão muito bem também, né? E a Julie Walters e a Christine Baranski também, que são as amigas da dona, continuam muito engraçadas, né? Desde o primeiro filme, nesse também, elas estão muito bem. É, o Andy Garcia e a Cher, eles também trazem aqui alguns momentos que são muito bons nos filmes, né? Olha, muita gente talentosa aqui num filme só, e todo mundo trabalhando bem, né? E a fotografia tá linda demais. Aquelas locações na Grécia, aquelas peles douradas de verão, a gente se sente mais bronzeado depois que sai do cinema. É, tem o mesmo estilo visual do primeiro filme, e muito capricho nessa sequência. Ah, e as músicas do Abba se encaixam perfeitamente nesse filme. Assim, realmente muito, muito bacana. E assim, a gente sai do filme querendo ouvir todas as músicas do Abba que a gente encontrar no Spotify. É, sobre a direção, assim, vamos combinar, né? A direção, o encaixe das cenas, a escolha das músicas, os takes aéreos, as montagens, tá tudo muito bem feito aqui. A gente realmente tem a sensação que o trabalho de direção foi muito caprichado, e às vezes dá a impressão que o trabalho de direção foi melhor que no do primeiro filme, né? Ai, eu amei esse filme, assim. Preciso dizer que, assim, é um musical. Pra quem não curte musical, a gente respeita, né? É uma questão de gosto, mas... E a gente não recomenda pra quem realmente não gosta de musical. Agora, pra quem gosta, a gente recomenda demais. É um baita filme. É um filme maravilhoso, muito caprichado, que a gente sai do cinema energizado. Então, por isso, a nossa nota pro filme Mamma Mia, Lá Vamos Nós de Novo é 5. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!